Hoje em Intercine, Paul Newman, um advogado lutando nos tribunais para defender uma jovem que foi vítima de um terrível erro médico, Paul Veredito. Hoje, depois do programa do jogo, em Intercine. Escolha pra todo mundo, em qualquer lugar. Na praia. Na montanha. No pão. No churrasco. Na pelada. Na propaganda. Escolha. Se beber, não diria. Todos temos um lado B. Um lado autêntico. Que não tá nem aí pro que os outros pensam. Que leva a mais que boas lembranças de um casamento. Vai dizer que você não tem um lado assim. Aquele lado final de novela. É o seu lado B. E pra que você tenha tempo de curtir o seu lado B, a gente faz produtos que são assim. Uma Brastemp. Uma Brastemp. Mas seu filho está tentando segurar a onda do cara. Eu vim trazer a você a palavra da salvação. Só que as tentações estão cada vez maiores. O que é preciso para se tornar uma garota com a camiseta mulher? Muito gostosa, né? Nesta sexta, depois do Globo Repórter, Minha Nada Mole Vida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.